Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, doença que corresponde a cerca de 25% dos casos de câncer diagnosticados em mulheres por ano. O que muitas pessoas não sabem é que, apesar de afetar as mulheres, o câncer de mama também pode atingir pessoas do sexo masculino. Douglas é morador aqui do município de Rolim de Moura, casado, tem filhos e é servidor público e passou por essa experiência. O médico falou pra mim que de 100 mil homens dá em uma pessoa, eu fui um escolhido pra mim passar por essa missão aí, mas graças a Deus a gente venceu. Tudo começou, eu tinha uma glândula no peito, né? E daí já um dia eu tava mais a minha esposa, a gente conversando, ela pegou no meu peito e viu o caroço, né? E daí ela viu que tava grande, eu já fazia tempo que eu tinha esse caroço no peito e eu não sabia que tava tão grande assim. Então eu peguei no meu peito e vi que tava grande e aí fui lá fazer exames, né? Fui lá fazer exames, fui lá fazer uma ultrassom com o doutor Leonardo, né? Lá na Multimagem. E daí cheguei lá e fazendo lá o exame lá, ele viu que tinha um caroço que tava irregular, né? Ele tava deformado. Então ele falou que pra ele era câncer, né? Então ele falou, ó, levanta da maca e vai pra ou pra Giparaná ou pra Cacual que tem mastologista. Então eu rapidamente liguei pra minha família em Cacual, né? Que mora lá e fui embora, fui lá pra lá, levei o meu nenenzinho que tava com dois meses, a minha esposa e fui lá pra lá. E daí lá cheguei e aí fiz os exames que tem que fazer, fiz uma estoquímica, aí fiz outra estoquímica avançada, aí fiz biópsia, fiz vários exames. Cicentilografia, tomografia, mamografia, né? Que o homem acha que só a mulher faz, né? Mas o homem também faz, né? Então, daí fiz todos os exames, né? E deu tudo positivo, câncer, 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 câncer. E daí as pessoas acham que só a mulher que tem câncer, mas é bom todos ficarem alertos, o homem ficar alerto com qualquer caroço no peito porque pode ser câncer sim. Assim como nas mulheres, os sintomas são o aparecimento de nódulos na região das mamas, abaixo das axilas, além de secreção nos mamilos. Para o homem, é mais fácil perceber um nódulo porque a sua glândula mamária é muito menor. Douglas conta que percebeu a glândula, mas no início não levou muito a sério. Pelo fato de a glândula mamária masculina ser geralmente atrofiada, com baixa produção de hormônios femininos, cerca de 1% dos casos são diagnosticados em homens. Douglas conta que passou por vários exames para chegar na conclusão que realmente era câncer. Após confirmado, foram dois anos de lutas para vencer. Foi mais ou menos uns quatro meses que eu fiquei correndo atrás para fazer todos os exames que eu tinha que fazer, para depois ser marcada a cirurgia. Então, depois de marcar a cirurgia, rapidamente, porque logo depois que fez a biópsia, eles enfiam um cano no peito e vai nele. E quando mexe no câncer, ele desenvolve mais rápido, ele cresce mais rápido. Então, nesse momento, já ocorreu muitas pessoas, morreu depois de poucos dias, pelo fato de que mexe nele. Então, tinha que ser rápido. Então, logo em seguida que mexeu nele, a gente correu atrás, fez a cirurgia. Então, fiz novos exames e graças a Deus não deu nada. Mas, porque o médico, ele disse que se ele preservasse o meu peito, a minha axila, que estava cheia de caroço, ele falou que eu ia até ter força no meu braço. Mas, como ele viu que estava cheia de caroço, ele não preservou nada, arrancou tudo, arrancou meu peito, esvaziou a minha axila toda, não preservou nada. Fiz novos exames e graças a Deus não tem mais nada. Quanto mais cedo, mais precoce, maior será a probabilidade de cura. Douglas ainda fala que, assim que confirmou a doença, procurou olhar a vida de uma forma diferente e não deixou a tristeza e nem o medo lhe derrubar. Encarou de frente e venceu. Há dois anos que Douglas faz apenas acompanhamento de seis em seis meses. Fazer novamente todos os exames que eu devo fazer. Agora, Douglas, depois dessa cirurgia tudinho, não te atrapalha a trabalhar? Você continua trabalhando normal, mantendo a sua função? Sim, continuo trabalhando. Claro que esse braço meu ficou deficiente, mas aí eu fui readaptado de função. A gente tem fé em Deus. Então, a pessoa com fé, com perseverança, acreditando que ela vai conseguir vencer, ela consegue vencer. Para muitos homens, fazer exames ainda é um tabu. A maioria não aceita fazer, pelo machismo e pelo orgulho falar mais alto. Douglas ressalta que é preciso estar atento aos inchaços, geralmente indolores, que aparecem nas mamas. Pele ondulada ou enrugada, retração do mamilho, vermelhidão ou descamação da pele da mama ou do mamilo. E deixa ainda um recado para os homens. O homem, ele tem que deixar de ser machista por esse fato. Porque muito homem, por ser machista, tem morrido. Câncer de próstata, câncer de mama, já tem ocorrido no país inteiro. Homens com câncer de mama, de 100 mil é um, mas ocorre. Então, a mensagem que eu deixo para o pessoal em casa, para todos os homens, que se tiver qualquer suspeita, qualquer caroço no peito, corre atrás, faz uma ultrassom, faz um exame. Não deixa de fazer, porque é muito importante a pessoa estar acompanhando. Não deixa de fazer, porque é muito importante a pessoa estar acompanhando. Não deixa de fazer, porque é muito importante a pessoa estar acompanhando. E aí Obrigado.